Ficou assim Um caso de amor a esclarecer Quem der este sabor de poder tê-la Sonhando em ser amada em meus braços Sonhando em ser amada em meus braços Sonhando em ser amada em meus braços Me diz como ficou, ficou assim Por mais que seja caro essa dor Ainda tento provar o meu valor Se iludindo o tempo inteiro Lembrando que o mundo não é só dinheiro Lembrando que o mundo não é só dinheiro Lembrando que o mundo não é de dinheiro Ó meu companheiro Lembrando que o mundo não é só dinheiro Ficou assim Um caso de amor a esclarecer Quem der este sabor de poder tê-la Sonhando em ser amada em meus braços Sonhando em ser amada em meus braços Sonhando em ser amado por você Me diz como ficou, ficou assim Por mais que seja caro essa dor Ainda tento provar o meu valor Se iludindo o tempo inteiro Lembrando que o mundo não é só dinheiro 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 Me diz como ficou, ficou assim